Um minuto de acréscimo, hoje com o César Maluco, o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras. Título que mais comemorou? 67. Gol mais bonito pelo Palmeiras? 67. Melhor companheiro de ataque? Servido. Zagueiro mais difícil que enfrentou? Dias. Melhor treinador? Fiupo Nunes. Pior treinador? Brandão. Melhor time que jogou? Melhor time do Palmeiras? De quando? 72, 73? Não, de 66 a 75. Boa. Maior decepção da carreira? Sair do Palmeiras. Maior goleada na night, que eu sei que será bom. Na night, as mulheres. Isso será mostra.